E nós chegamos ao fim de mais uma novena aqui no nosso projeto Evangelizar Nossa Missão. Rezaremos hoje o nono dia da novena em honra a Nossa Senhora das Dores. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento. Ó Deus meu, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em reparação dos outrages com que ele é ofendido. Pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e a intercessão do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Oração inicial. Caminho de minha vida. Vamos colocar aos pés de Nossa Senhora mais uma vez os nossos pedidos, as nossas intenções para esta novena. E neste nome do dia nós pedimos, ó Virgem Dolorosa, concedei-me que, assim como vós, por vossas dores recebestes grande glória no céu e triunfais ali como rainha gloriosa dos mártires. Assim eu também, depois de uma vida mortificada com Cristo, mereço viver eternamente na glória com Cristo. Concedei-me, ó Rainha dos mártires, viver na cruz com paciência, morrer na cruz com esperança e reinar pela cruz com glória. Façamos a oração final. Que participe de sua paixão. Que participe de sua paixão e sorte e medite em suas chagas, para que não arda nos eternos fogos. Defendei-me vós, ó Virgem, com teus rogos no dia do juízo. E vós, ó Cristo, ao sair eu desta vida, por vossa mãe querida, fazei que chegue a palma de vitória. Quando o meu corpo mora, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Virgem dolorosíssima, que estivestes constantemente junto à cruz de Jesus Cristo. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Oremos. Rogamos-te, Senhor nosso Jesus Cristo, Que interceda ante tua clemência a bem-aventurada Virgem Maria, tua mãe, cuja alma foi atravessada pela espalha de dor na hora de tua paixão. Pedimos por ti, ó Jesus Cristo, salvador do mundo, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.